Tudo bem? Aqui quem eu falo é o Nicolas e estou aqui para mais um vídeo. E esse daqui é um vídeo de problema para celular. Eu não consigo ler pelo celular, consigo ler pelo computador. Ah, me lembrando, assim que o meu canal pegar 50 inscritos, eu vou sortear 5 contas Xbox Live assim que bater 50 inscritos. Então bora começar aqui. Ah, é um mapa dos Amazfitans. Esse aqui foi o meu primo que fez, eu pedi para ele fazer um mapa. Ele faz isso daqui. Eu nem pedi para ele fazer, mas ele faz isso daqui. Só um mapa que ele só faz, né? Para cá. Para eu dar um corte aqui, rapazão. Voltei aqui. E aí, como é que chove agora? Como é que chove? Eu encolhi o que é chamado. Ah, tá. O meu elevadorizinho. Então, eu pedi dar um corte aqui quando ele descer e eu volto. Voltei aqui, galera. Ah, eu voltou também, normal. Será que vai demorar? O que é para fazer aqui? O que é para fazer aqui? O que é? O que é? Esse cara aqui tá muito chato, hein? É bonito um barco. Quero pegar um carro. Tá bom. Ok, meninas, eu entrei. Finalmente. Tem um parkour. Agora um parkour de 5 fases. Eu gostei. Um parkour de 5 fases, mas é difícil. Ai! Não, logo no começo. Eu sou ruim, mas eu gosto. Oxe, daqui é difícil, hein? Agora todo mundo vai achar que eu não tô sendo um homem, que eu tô iludindo ela. Mas eu vou explicar no começo dessa história. Ô Ariel, eu tenho que contar uma história pra você, mano. No começo eu gostava de uma menina e ela nem dava atenção, mano. Ainda mais que eu tô no celular e eu não sou acostumado. Não, eu tenho que contar uma coisa aqui. Que pedi. 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 Então depois eu vou postar isso de novo Eu nem muito acredita, mas eu não tô aqui Eu consegui não é... Aí eu entrisco NÃO! 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 e eu vou te comer abandonar essa é a lei do etono não adianta chorar e nem me ligar pode implorar sei que a melhor tela vai te atizar quando nós passar só para atacar e essa memória refrescar nem vou mais jogar com gama mais jogar roblox se vocês querem comer um beijicão é só comentar aí eu te amava no tempo da escola qual que eu vou você só me disse não mas você só me disse não pra você só me disse não mas que o tempo parei fiz essa canção vou marcar te ver e não e vou te comer abandonar essa é a lei do etono e não adianta chorar vou marcar te ver e não e vou te comer abandonar ai vocês devem estar escutando um barulho não adianta chorar vou marcar te ver e não ouvir e não vou te comer abandonar essa é a lei do etono e não adianta chorar essa é a lei do etono não adianta chorar só pode ligar me implorar sei que a melhor a lei do etono e não e vou te comer abandonar essa é a lei do etono e não adianta chorar vou marcar de te ver e não e viza vamos lá ó o e rar você não me dá para você irmão né cadê mas você só me disse não você só me disse não mas você só me disse não mas com tempo parecido mas com tempo parecido mas com tempo parecido eu vou te comer abandonar você o que eu quero dizer É o Euribatisse? É o Euribatisse? Mas... Vindo! Estou aqui, né? É o Euribatisse? Ei, Yuri! Agora todo mundo vai achar que eu não tô sendo homem Que eu tô iludindo ela Mas eu vou explicar o começo dessa história Oh! Eu te amava no tempo da escola Mas você não me dava atenção Pedi uma chance até duas Mas você só menti, não 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 Mas do tempo parei, fiz essa canção Vou marcar te ver e não E vou te comer, abandonar Essa é a lei do Etoni Não adianta Que isso? Vou te comer, abandonar Essa é a lei do Etoni Não adianta Chora, vou marcar te ver e não E vou te comer, abandonar Essa é a lei do Etoni Não adianta chorar Essa é a lei do Etoni Não adianta chorar Então pode ligar Me empurrar Sei que a melhor só vai te atiçar Quando nós passar Vou pra atracar Essa memória refrescar Eu te amava no tempo da escola Mas você não me dava atenção Pedi uma chance até duas Mas você só menti, não 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 E vou te comer, abandonar Essa é a lei do Etoni Não adianta chorar Vou marcar de te ver e não E não ir Vou te comer, abandonar Essa é a lei do Etoni Não adianta chorar Não adianta chorar E nem me ligar Pode implorar Sei que a maior tela vai te atiçar Quando nós passar Só pra atacar E essa puta é refrescar O que vai agora dizer? É Eurio Martins? É Eurio Martins? Não, mais uma Pode ter certeza É mais uma que vai estar Enfim galera Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Valeu, falou e fui Eurio Martins?